o seguinte rapaziadinha hoje eu vou ensinar você como conseguir o prêmio de graça aqui no burkinhab isso mesmo cara o prêmio de gerais então se você quer saber como conseguir o que que tem que fazer assista o vídeo até o final porque vai estar super bem explicadinho tudo bonitinho e cara você não tem que seguir passo a passo desse tutorial para vocês conseguirem o prêmio de graça caso você errar alguma coisa já vai dar uma completamente errada então preste bastante atenção porque é fácil porém tem que prestar atenção beleza então galerinha seguinte cara pra gente começar esse vídeo eu vou pedir para vocês deixarem seu super like não compartilhar o vídeo pelo amigo seu e se você for no canal vou pedir para vocês se inscreverem e ativarem o sininho beleza se você quer ganhar o prêmio né então já passei isso rapidinho e bora começar aqui o tutorial que é muito simples muito fácil bem tranquilo ó seguinte o que que a gente vai precisar fazer rapaziada a gente tá aqui no burkinhab já em outra conta uma conta que tá sem o prêmio tá aqui com o personagem a principal única coisa que eu fiz foi colocar o rostinho beleza é o seguinte o que que a gente vai fazer vamos pegar alguns itens aqui dentro do burkinhab porque esses itens ajuda a bugar o sistema e conseguiu o prêmio de graça aqui beleza e mano tem um tanque de guerra ali no fundo velho que que tá acontecendo ali meu Deus do céu tá tendo uma guerra certeza mas enfim ó ó vamos lá pegar o item que é no primeiro correio o primeiro item a caixa sempre nos ajuda a pegar o prêmio de graça tá rapaziada e lembrando que o quanto antes você fizer esse bug mais rápido vocês vão conseguir o prêmio de graça lembrando que o bug tem data de validade ou seja daqui um tempo ele pode parar de pegar então mano já faz agora já compartilha com seu amigo para ele conseguir também agora beleza ó vamos pegar que a caixa essa daqui é de baixo e já vamos colocar aqui prêmio apenas prêmio assim tá vendo rapaziada ó desta forma aqui é só copiar vou colocar ele só ficou assim beleza agora o que que a gente vai fazer então com a caixa vamos pegar mais um item aqui dentro do burkinhab vamos lá para o outro lado corre 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 beleza então chegando aqui ó do shopping vamos acertar o shopping ali para conseguir continuar o bug que é muito fácil então carinha ali ela sozinho parceiro eu vou levar ele junto não ele tá se mexendo então vou levar ele aqui junto não mas enfim vamos subir aqui eu vim aqui no happy burger vou vir aqui atrás e pegar esse item mas antes da gente pegar vamos tirar a pera e vamos vir aqui pegar isso daqui tá rapaziada esse trabalho vocês vão pegar e vão pegar o lanche agora que a gente pegou o trabalho e o lanche vamos para o próximo local e último local de pegar item porque aí sim a gente vai conseguir ter feito a primeira etapa lembrando que são três etapas aqui dentro do burkinhab para conseguir o prêmio de graça então vamos para a próxima etapa quer dizer vamos pegar o próximo item depois para a próxima etapa corre 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 aqui na frente já vamos vir aqui e é o seguinte o item que a gente vai pegar não é um item mas sim uma vestimenta então vamos vir aqui e vamos pegar essa roupa verde colocar ela clicar nela e vai ficar assim beleza agora o que que a gente vai fazer vamos clicar nessa roupa marrom vai pegar a calça provavelmente se não pegar você clica de novo vai invisível minha calça tudo bem tá invisível mas não tem problema se tiver invisível deixa assim mesmo beleza é o seguinte pegamos aqui todos os itens agora o que que a gente vai fazer agora chegou a partir um pouquinho mais chata é o seguinte preste bastante atenção em cada etapa que eu vou fazer aqui dentro do burkinhab tá bom ó vamos começar e vamos até a fazenda lá na fazenda a gente vai escrever algumas coisas que começou a etapa de escrever então preste atenção por favor e caso você não prestar atenção já vai dar completamente errado então fique ligado em casa e tava que eu vou fazer aqui no burkinhab e alguém colocou uma casa ali na fazenda que milagre provavelmente a galera não coloca a casa ali a casa dali é muito top porque tem uma casa na árvore ali na frente provavelmente está ali eu não consigo ver mas acho que tá ou será que não não sei galera não sei se tá ali mas eu espero que sim ou será que essa casa não tem casa na árvore olha que da hora que bacana também né mas enfim que a gente vai fazer aqui a gente vai até aqui a fazenda beleza olha ela tem uma zebra também da hora mas enfim a gente vai vir até aqui no cantinho da fazenda vamos ficar aqui ó dessa forma vou escrever barra console no barra console rapaziada a gente vai desativar o erro ar e hoje puxa a minha memória vai clicar e vai descer e vai vir até cadê cadê player módulo e clica onde tem mais um pouco e vamos aqui challenge chat script e clica no último beleza feito isso a galera já pode fechar essa parte é só vocês prestarem atenção agora porque nessa parte ali é meu chat então se caso você perder volte o vídeo e clique em cada etapa corretamente beleza agora vamos para a próxima etapa e é o seguinte agora é a parte de escrever um pouco mais chato então preste bastante atenção mas ó antes a gente ir para a próxima etapa eu vou fazer o desafio dos cinco segundos com vocês então mano faz por favor porque cinco segundos eu vou estar premiando uma pessoa então cara é o seguinte com o desafio dos cinco segundinhos vocês terão que deixar seu super likezão compartilhar o vídeo para um amigo seu e se você for no canal vocês terão que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos será que vocês conseguem bom boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 acabou o tempo rapaziada então se você conseguiu deixa aí nos comentários eu consegui e também comente um segundo que você conseguiu se foi no 5 no 4 no 3 no 2 no 1 e quem for mais rápido eu vou estar dando com a senha o bucho beleza então comentei qual o segundo você conseguiu beleza mas enfim ó vamos continuar a próxima etapa para finalizar o bug e conseguiu o prêmio de graça aqui dentro do working heavy é o seguinte que que a gente vai fazer a gente vai até a casa abandonada porque lá na casa abandonada a gente vai escrever algumas coisas para conseguir o prêmio de graça o prêmio de graça aqui no working heavy lembrando que o esse bug por tempo limitado ou seja vai acabar uma hora então mano quanto mais rápido vocês fizerem mais rápido vocês terão o prêmio e se demorar muito você não vão conseguir o prêmio de graça então cara faz o mais rápido possível beleza e também compartilhe para o seu amigo para ele conseguir também belezinha 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 agora bora continuar aqui estamos chegando já ali na casa abandonada porque é lá que a gente vai escrever as coisas para conseguir o prêmio de graça e ser muito feliz né porque mano com o prêmio de graça ninguém é triste todo mundo é feliz todo mundo se diverte então bora chegar ali para a gente conseguir finalizar esse bug e ter o prêmio de graça de graça aqui no working heavy belezinha belezinha estamos chegando já aqui na frente corre 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 pula aqui pula lá beleza chegamos aqui na frente agora aqui no processo ai meu Deus beleza e vem aqui no cantinho peraí sobe sobe e pega aqui essa plaquinha vai ter que conseguir acessar aqui certinho ó acho que aqui tá de boa é aqui tá de boa pronto assim dessa forma conseguimos acertar tá vendo toma até escalando é o seguinte vamos dar o barra console de novo e ó aqui no barra console antes a gente começar a escrever a gente vai vir no script vai descer cadê no script e vai clicar no último beleza agora vem log e escreve assim ó barra o seu arroba e o seu nome vou colocar aqui magal sim é que vem working heavy agora coloca o barra coloca update asterisco 2022 asterisco o barra 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 o seu id 2.332 e vai mandar beleza rapaziadinha vocês vão mandar isso agora vai mandar também aqui premium online free dessa forma e vão reiniciar feito isso vocês estarão com um prêmio totalmente gratuito aquilo porque é mas lembrando que esse bug é por tempo limitado ou seja se você fizer uma surpresa né depois de muito tempo vai dar completamente errado e não vai funcionar beleza mas enfim rapaziadinha se vocês gostaram desse vídeo já deixe seu super like não compartilhe o vídeo para unir o seu e se você for não no canal se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos lembrando que sai diversos vídeos de roblox ou seja se você gosta de roblox vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho também galerinha se vocês querem participar de sorteios mensais se inscrever lá no meu instagram que a roupa mais nozinhos ontem porque ela sempre tem sorteio de robux ou seja se você quer ganhar robux lá o lugar certo então corre e me segue inclusive uma surpresa para vocês é o seguinte quem for lá no meu instagram me seguir com o time a última publicação e me mandar no privado a palavra secreta que vai ser um deixa eu ver pode ser prato mandar no privado a palavra secreta que é prato vai estar concorrendo a quatro seis robux aqui no youtube quem curtiu o vídeo compartilhar para um amigo seu se inscrever e ativar o sininho e comentar prato também estará concorrendo a quatro seis vídeos robux belezinha então é isso rapaziadinho vou ficando aqui um beijo cheiro abraço é nóis fui